Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de dezembro. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de abertura do Centro de Memória Michel Temer na cidade de Itu, interior de São Paulo. Vamos acompanhar um trecho do discurso do presidente nesta cerimônia. Sendo aqui o berço da república, nada mais lógico, mais natural que localizar aqui na cidade de Itu o acervo da minha presidência. Quando visitarem ali o acervo, verificarão presentes que eu andei ganhando, etc., como chefe de Estado e chefe de governo. Estes acervos presidenciais, eles têm uma significação histórica. Pode não ter agora, neste momento, mas aqui, alguns anos, quando quiserem examinar ou pesquisar a história do Brasil, terão o acervo de todos os presidentes e, no particular, os acervos deste presidente. E nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que está na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, para onde o presidente Michel Temer está seguindo neste momento. Oi, Cleide, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Bem, Aparecida de Goiânia é um município localizado na região metropolitana de Goiânia. É a segunda cidade mais populosa do Estado, depois da capital Goiânia. Bem, com cerca de 560 mil habitantes. É daqui a pouco o presidente Michel Temer vai inaugurar aqui o Hospital Municipal da cidade. A nova unidade vai contar com 230 leitos, sendo 20 deles para emergência e 30 UTIs, mais 180 apartamentos. A estimativa de investimentos aqui foram de 120 milhões de reais, sendo 100 milhões disponibilizados pelo governo federal. E aqui você pode atender até 900 atendimentos de emergências e também exames laboratoriais. Além também de atendimento de operações de alta complexidade, como por exemplo, operações cardíacas, urológicas e também ortopédicas. Roberto, é com você e nós voltamos mais tarde. Tá certo, Cleide. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou da última reunião ministerial de seu governo. Ele fez um balanço das ações de cada área e elogiou o trabalho da equipe. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, reconheceu as dificuldades enfrentadas nestes últimos dois anos e meio e destacou os avanços conquistados. Foram dois anos e oito meses na presidência do Brasil. Com pouco mais de dez dias do fim do mandato, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo em reunião com os ministros de Estado. Entre as medidas destacadas pelo presidente está a distribuição de 230 mil títulos de regularização fundiária. No agronegócio, o balanço veio em forma de recorde. A atividade vai fechar 2018 pela primeira vez na história com a marca de 100 bilhões de dólares em exportações. E um dos maiores projetos hídricos do mundo está prestes a ser concluído, a transposição do Rio São Francisco. A transposição estava paralisada e é uma obra para o Nordeste fundamental. E, sem embargo, de paralisada, paralisada porque não se pagavam quem lá executava a obra. Nós pagamos a obra, nós investimos mais de um bilhão e tanto, um bilhão e meio, lá no Eixo Leste. Completamos o Eixo Leste e, se Deus quiser, antes do fim do ano, vamos poder acionar a última chave lá do Eixo Norte. Temer também lembrou das concessões e privatizações de aeroportos, portos e rodovias. Na segurança pública, ações de garantia de lei e ordem e as intervenções federais no Rio de Janeiro e em Roraima. Temos duas intervenções negociadas, tanto a parcial no Rio de Janeiro como esta integral feita em Roraima. Isso também deve ser acreditado ao nosso governo porque é fruto, precisamente, da nossa, de todos nós, né? Mas da nossa, no plural, capacidade de diálogo. Na educação, teve a reforma do ensino médio. No trabalho, a modernização das leis que regem as relações de emprego no país. E, na saúde, a entrega de ambulâncias, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de mais de 10 mil gabinetes odontológicos. Na área social, o presidente lembrou da manutenção dos programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. E citou a redução da taxa de juros, que chegou ao menor patamar da história, e o controle da inflação. Nós previmos, inicialmente, um déficit, no primeiro momento, de 179 bilhões, e, logo, no primeiro ano, reduzimos uns 20 e tantos bilhões, que fez com que, no outro, fossem 159 bilhões, e também reduzimos para mais de 25 bilhões, que está permitindo, no próximo orçamento, um déficit de 139 bilhões. Ou seja, sem embargo, de nós termos feito tudo o que nós fizemos, ainda assim, nós ficamos abaixo da meta do déficit estabelecido. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, destacou o diálogo como a principal marca do atual governo. Todos nós sabíamos a dificuldade que vinha sendo enfrentada pelo país, e o senhor presidente abraçou, abraçou esse desafio de modo destemido, de modo firme, de modo preciso, mas, acima de tudo, de modo dialogante. A sociedade brasileira, com absoluta certeza, é devedora de todo o trabalho desenvolvido pelo senhor ao longo desses dois anos e meio. Bem, nós vimos aí na reportagem que o presidente Michel Temer fez a sua última reunião ministerial. Já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou da primeira reunião com todos os seus ministros, também aqui em Brasília. Ele chegou cedo à capital e veio especialmente para este primeiro encontro com todos os 22 ministros escolhidos para compor o seu governo. O grupo continua reunido na Granja do Torto, uma das residências oficiais do presidente, e, de acordo com assessores, os ministros estão apresentando a Bolsonaro as estruturas e quais serão as ações prioritárias de cada pasta neste início de gestão. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que está, neste momento, recebendo todas as informações e estabelecendo metas para iniciar 2019, agindo de forma efetiva. O governo do presidente Michel Temer fez a entrega de mais um empreendimento. Foi inaugurada a 12ª Turbina de Geração da Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Quando estiver em pleno funcionamento, a nova usina será capaz de atender a 20 milhões de famílias. O ministro Moreira Franco foi conferir as etapas de construção da segunda maior hidrelétrica do país. 611 megawatts, o suficiente para suprir a energia elétrica de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a capacidade de geração de energia que a 12ª Turbina da usina de Belo Monte está produzindo a partir de agora. A turbina começou a funcionar em dezembro e, sozinha, tem a mesma capacidade de produção de energia da usina de Angra 1, por exemplo. Nossa equipe sobrevoou a área para conhecer um pouco mais sobre esse grande empreendimento. Olhando daqui de cima, dá para ter uma ideia, uma dimensão do tamanho e da importância dessa obra. A usina de Belo Monte, quando estiver pronta, vai ter capacidade para produzir 11 mil megawatts. Isso é suficiente para abastecer a casa de mais de 20 milhões de famílias. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, sobrevoou o local e participou da cerimônia para dar início aos trabalhos da turbina. Uma energia limpa, para que nós possamos garantir cada vez mais a melhoria da qualidade do nosso meio ambiente e a preço barato. Para que a energia seja barata, é preciso que nós tenhamos uma produção muito robusta, muito vigorosa. Na estrutura, as obras para a construção de novas turbinas e a central de controle. E este barulhão? É o som da água movendo a turbina e gerando energia elétrica. A usina de Belo Monte fica no rio Xingu, no estado do Pará, e é a segunda maior hidrelétrica do país. Perde apenas para Itaipu, mas é considerada a maior usina completamente nacional, já que Itaipu integra Brasil e Paraguai na produção de energia. A usina ainda está em construção, mas opera comercialmente desde 2016. Hoje, Belo Monte produz mais de 7.500 megawatts por meio da ligação do Xingu com o Estreito de Minas Gerais. No total, serão 24 turbinas em operação e a previsão é que as obras terminem por completo em 2020. E para que a água não atinja a região das reservas indígenas, foram construídos um canal e decks para contenção. Foram observadas também as condições para manter a navegabilidade do rio e o trânsito dos peixes. Para o presidente da empresa responsável pela obra, muito além da geração de energia, um dos principais legados é a geração de empregos na região. Investimentos fortes na área social, fortes na área de educação, intensos na área de saúde. A própria demanda do projeto, ele gera empregos porque você ativa as indústrias, o comércio da região, aonde está localizado o projeto. Então, você tem uma, digamos assim, uma alavancagem de desenvolvimento muito importante. Nós estamos cumprindo um objetivo da política energética do país, que é garantir a robustez no fornecimento da energia. E antes de encerrar esta edição, a gente conversa ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz, que está na cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde agora há pouco o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia. Olá, Ricardo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. O presidente Michel Temer já deixou a cidade de Itu, a FAD Itu. Ele estava aqui na Faculdade de Direito, onde foi homenageado com a inauguração de um memorial, contando um pouco da sua trajetória. Estiveram com o presidente da República, o prefeito da cidade, Caio Gianni, e o diretor da Faculdade de Direito de Itu, Mário Antônio Duarte. O acervo reúne cerca de 80 mil peças, entre presentes que o presidente recebeu ao longo do seu mandato, fazendo viagens oficiais internacionais pelo mundo afora. Recebeu também cartas, e-mails, enfim, uma vasta documentação que poderá ser pesquisada e ficará à disposição do público que quiser conhecer todo esse acervo. Durante a solenidade, o presidente da República falou a respeito da satisfação de manter o seu acervo aqui nessa cidade do interior paulista, que foi o berço da República. Sendo aqui o berço da República, nada mais lógico, mais natural, que localizar aqui, na cidade de Itu, o acervo da minha presidência. Quando visitarem ali o acervo, verificarão presentes que eu andei ganhando, etc., como chefe de Estado e chefe de governo. Esses acervos presidenciais, eles têm uma significação histórica. Pode não ter agora, neste momento, mas aqui, alguns anos, quando quiserem examinar ou pesquisar a história do Brasil, terão o acervo de todos os presidentes e, no particular, os acervos deste presidente. O presidente Michel Temer ingressou na FADTU em 1969 como professor assistente de Geraldo Ataliba, mas logo em seguida foi efetivado como o professor titular da Cátedra de Direito Constitucional. Michel Temer também foi vice-diretor e diretor da FADTU. Roberto. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter e, se você quiser, pode mandar sugestões de reportagens ou mesmo dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp, neste número aqui, 619-9867-8787. Ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Obrigado.